Música Você votar realmente é pra bater, é na palma da mão que eu quero ver É minha palma da mão que eu quero ver O da volta batendo é pra bater, é na palma da mão que eu quero ver O da volta batendo é pra bater, é na palma da mão que eu quero ver Dona Ana Celestina, se der água pra beber Se você não me ter água, vou dar o da volta de você Eu ganhei a noite, o carro já cansou, a empresa tá descendo É da graça do jogo que eu vou, pra bater, é na palma da mão que eu quero ver Sarapazão é o sarapá, e não vou ver o que eu quero ver Você votar realmente é pra bater, é na palma da mão que eu quero ver Você votar realmente é pra bater, é na palma da mão que eu quero ver Você votar realmente é pra bater, é na palma da mão que eu quero ver O da volta batendo é pra bater, é na palma da mão que eu quero ver Dona Celestina, se der água pra beber Se você não me ter água, vou dar o da volta de você Eu ganhei a noite, o carro já cansou, a empresa tá descendo É da dança do jogo que eu vou, olha lá na palma da mão que eu quero ver Você votar realmente é pra bater, é na palma da mão que eu quero ver Você votar realmente é pra bater, é na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo aí pra valer É da mamãe, a mamãe, o pé Carreiro novo, que não sabe carreirar O gabo, o gabo, o gabo e o gabo, o gabo e o gabo Eu vi a noite, o galo já cantou A igreja vacia, vem na cansa do chão, não te roubo Olha o bolo na montra de caixa, buru Sarada, joga, sarada, o meu bom filho que eu quero ver Você não sabe, meu amor, se o meu bom filho que eu quero ver Você não sabe, meu amor, se o amor tá batendo aí pra valer E na palma da mão que eu quero ver O amor tá batendo aí pra valer E na palma da mão que eu quero ver E aí E aí E aí